Como é que a gente começa? Pelo começo? Não me diga! Nossa, três anos sem vídeo nesse canal. O canal mais aleatório do mundo. E eu não sei como é que eu volto a gravar. Como que eu volto? Tá nervosa? Muito! Então eu tenho uma surpresa pra você. Peraí, eu já volto. Fica aí. Ai, o que, Matheus? Você vai mais me atrapalhar do que me ajudar, ó. Não, peraí, eu já volto. Ai. Mil milhão de anos depois... Ó, o que eu tenho que ser. Ô, criança! Como assim? Vamos começar com o vídeo. Já vamos começar? É patrocínio, já? É, patrocínio. É patrocínio? Oi, patrocínio de Coca-Cola. E a minha dieta? A tua dieta já era. Não tem dieta. Aqui nesse canal não tem dieta. Agora eu vou relaxar. Tem comida? Não é relaxo que eu saí gravar. Bora lá. Gente, eu postei os meus status do Instagram pra vocês meterem lê nas perguntas. Tirar todas as dúvidas que vocês têm da minha vida, do meu relacionamento com o Jonathan, enfim. E vocês fizeram o favor de fazer o que eu pedi. Não era assim pra cair tanta pergunta, mas caiu. Acho que vai dar uns cinco vídeos isso daí. Tá aí, eu vou tomar Coca-Cola no quê? No bico? Não, tá usando. Vou pegar um negócio ali, peraí. Anda que eu já vou começar a comer. Porque eu tenho que preparar o meu psicológico e principalmente o meu estômago pra responder as perguntas. Eu quero tomar também. Nós vamos brindar a volta deste canal. Vamos brindar a volta deste canal. Matheus, eu tô vendo eu derrubar? Não dá nada. Depois limpa. Aqui é desbagulho lá. Muito limpa. Ó, vai tomar no teu cu, hein, Malu? Vamos, Jana. Eu tô vendo eu derrubar aqui. Eu tô com fome. Eu não comi nem gravar vídeo. Eu só comi. Então, assim, ó, vamos... Meu Deus, vai virar, vai virar. Eu tirei o fogo de baixo. Eu tirei o fogo de baixo do colchão. Se virar, fodeu. Ó, pela volta do canal. Aí, gente, estou brindando com todos vocês. A volta do canal Jana Moura. O canal mais aleatório do YouTube. Aí, sorte pra nós. Vamos lá. Tira esse gelo daqui antes que eu vir em cima da minha cama. Bota a Coca-Cola ali em baixo também, senão eu vou virar. Tá. E agora pega o celular aí, Matheus. Mete lenha nas perguntas, meu povo. Que vocês não meteram... Hum, boiola. Vocês não meteram. Vocês não mediram as palavras pra fazer as perguntas. Eu tô aqui, ó, bem confortável no meu quarto. Já escolhi um lugar confortável. Meu quarto, minha cama, meu cantinho. Pra poder responder as perguntas bem íntimas que vocês fizeram. E me dá o guardanapo que eu quero comer? Tá bem, por aí. Com essas perguntas. Então, né? Tá. Eu sou a minha não-pessoa. Vai tudo de uma vez. Peraí, é com a mão mesmo. Meu Deus do céu. Nós é bruta, entendeu? Nós de delicada e mulherzinha, a gente não tem muita coisa, não. Aí, Matheus, pega um pedaço pra você. Ah, que delícia. Eu não sou egoísta, eu não gosto de comer sozinha. É verdade. Ah, achei que foi a pergunta, né? É. Por favor. Vai, que eu vou comer e vou responder. Gente, que foda. Nossa, tem muita pergunta. Vamos lá. Ah, tá lindo. Ó. Ó, pra vocês terem noção. Quanto a pergunta. Tem umas riscadas ali, porque... Não, não dá pra fazer. É meio sem sentido. Muito pesado. Muito pesado. Ó, as pesadas deixam pra depois. Vamos lá, pra primeira pergunta. Você já realizou o sonho de criança? Qual foi? Foi um mergulho que até tem aí, gente, no canal. Primeiro vídeo mergulhando. Nossa, foi uma delícia. Não consegui efetuar o mergulho por completo. Mas foi um sonho realizado, sim. Muito, muito feliz eu fiquei. Vai lá, próximo. Você é uma pessoa calma ou estressada? Eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Quando tem comida, é calma. Próximo. Vamos lá. Ó, essa é boa. Qual o tipo de música que você escuta no seu dia a dia? Todas. Mas eu gosto de acordar e já ouvir um louvor. É. Eu escolho Deus. E depois que o final do dia eu tô... Fala um fã de aí. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não resisto. Mas nós começamos a paz do Senhor. Ih, olha essa. Posso ser sua nora? Anthony. Posso ser sua nora? Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? Pula. Tem nada de nora nessa parada, não. Qual a sua comida favorita? Pizza. Tá respondido. Quatro queijos. E qual é a sua bebida favorita? Água. Dá pra considerar isso? Ah, é uma bebida. Mas se for pro lado de bebida, 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 sem ser água. Cachaça. Cachaça. Não. Tu brinca. É aquele drink que eu já ensinei lá no meu Instagram. O Cozumel. Eu sou viciada naquele. Eu já viciei muita gente nesse drink também. Vai, próximo. E é bom. Vamos lá. Vocês estão bonzinhos nessas perguntas? Por enquanto, calma aí. Já foi um show de algum cantor famoso? Já ficou... Já era mais nova, sim. É? Muitos. Depois de veram. Já ficou bêbada? Cadê caeca esse? Fiquei bêbada. A última vez foi o primeiro bono. Fulei na piscina com o meu celular e cachava de camara. Respondido? Você é dona de casa? Vou responder duas aqui. Tem uma atrás da outra. Você é dona de casa? Você trabalha? Tem duas perguntas aqui que dá pra ter duas perguntas. Ser dona de casa é trabalhar, ok? Porque a gente trabalha mais do que camelo sendo dona de casa. E segundo, além de ser dona de casa, eu trabalho pro seu excelentíssimo Jonathan Sout. Como o Jonathan é, quais são os defeitos e as qualidades dele? O Jonathan tem um coração muito bom. Ele é uma pessoa que não sabe dizer não. E os defeitos dele é que é chato mesmo, gente. O que o café é seu? Irmãos. Praticamente meu irmão de coração. Verdade. Pai de Deus. Eu tô falando de boca cheia, né? Esse vídeo é que é uma merda. Ah, vai ficar bom? Imagina os prints que não vai sair de fã clube comigo com os dentes e tudo sujo de pizza. Vamos lá, pra próxima? Ah, é. Ó, essa aqui é meio... Pega essa, vamos ver. Tô indo vingar com pizza. Vamos ver, vamos ver. Pretende ter filhos com o Jonathan? Se sim, quantos? Aí, Jonathan, pega essa. Vamos lá. Meus filhos já tão aí, ó. Os dois incomodando. Draguinha. Sim. Pretendo ter filhos com o Jonathan. Eu acho que ele também pretende ter comigo. O que é o tapete? O que é o tapete? Bora lá. Quantos? É o quantos eu não respondi, né? Um dez. Só. Um time de futebol também. Pra ganhar dinheiro, botar pra trabalhar, já desde que nasce. Porra, vira tudo no YouTube, já pensou? Uhum. Oi. Ô, de canal monetizado. Já pensou? Vai, vai de branca. Vamos lá. Ó, essa aqui tu vai gostar. Você e o Jonathan se conheceram como? Ele tinha canal no YouTube ou não? Uhum. Gente, eu vou até largar a pizza agora. Agora o papo sai. Muita gente não sabe da nossa história. Porque a gente nunca expôs. Então agora eu vou começar a expôr tudo no Brasil. Então assim, como que a gente se conheceu? Ele trabalhava no açougue e eu trabalhava do outro lado da rua numa loja, numa boutique. E aí eu ficava limpando o vidro da loja e reparei um belo dia que um lindo moço, todo de branco, sujo de sangue, me olhava. E aí, beleza. Só que ele não me dava moral, gente. Ele só me cuidava e não me dava moral. Nem um pouco. E aí eu comecei a ficar plantada na porta, né? Passava as tardes lá na porta, espiando, aquele moço bonito que atravessava pra ir na padaria, comprava o seu café. E nem tchum. Aí um dia na padaria, ele me deu um oizinho e eu já fiquei mais animadinha. Até que um belo dia eu não sabia nada, gente. Se ele tinha moto, eu não sabia onde ele morava, eu não sabia nada. Então eu já tava de olho, gente. Eu fiquei acho que mais de um mês de olho no rapaz. E o rapaz só de butuca, mas também não chegava. Um belo dia, eu no telefone com a minha amiga, parou um tal do Zé Ninguém na minha frente, com um baita rumotão de capacete fumê. Ficou parado, com os braços cruzados, só me encarando. Eu falei, gente, eu vou assaltar a loja? Eu falei, mas o cara tem uma puta de uma moto, ele não vai assaltar a loja com essa puta dessa moto? E eu espiando com o sogo pra ver se eu vi o meu gatinho lá pra pedir um socorro, porque aquele negócio tava cabreiro. E nada do bonitinho aparecer. De repente, o bonito, pra pagar pau, né? Tira o capacete só pra mostrar que era ele. Aí eu, ah, tava o Inzibido, eu já vi que tu tem uma moto. Mas, beleza. Aí ele não trocava ideia, não se aproximava. Aí eu tentei achar uma forma e consegui encontrar ele no Facebook. Beleza. Ele me adicionou e a gente já começou a conversar. E a gente marcou o primeiro rolezinho de moto, saiu, deu um rolê, já ficou. No outro dia nós já tava grudado. E até hoje, três meses depois, ele tava morando na minha casa. Eu não queria, por exemplo. Era só um peguinha. E aí estamos juntos até hoje. Mas era assim, eu não sabia que ele tinha canal. Na verdade, ele tinha recém criado um canal. Vou comer que eu consigo canalhar. E... Eu não sabia que ele tinha moto quando eu me apaixonei por ele vestido de açougueiro. Tô tudo de sangue. Eu só fiquei sabendo depois. Próximo. Próximo, vamos lá. Você tem quantos anos? Passa. Por que você tá fazendo mais vídeo... Por que você não tá mais fazendo vídeo com o Joanta? Porque, gente, eu trabalho muito por fora. Eu resolvo os B.O. Eu faço os corre, eu cuido da casa. Não rola de eu acompanhar junto. E porque as aventuras dele é muito hardcore, entendeu? E aí, tipo... Não bate. Próximo. Gostei de você, não na malícia. Parabéns pelo teu trabalho. Próximo. Próximo. Eu não paro de comer. O Joanta e você são casados? Ele é louco assim em casa também? Não, a gente não é casado no papel e... Burocraticamente. Eu gostaria de casar na igreja e tudo, papo, um pitulito de pão doce. Mas, por enquanto, ainda não tá rolando. O homem não tá querendo, não tá facilitando as coisas. Próximo. Próximo. Entendi, senhorita. Sir, vai voltar o canal. Sir, vai voltar o canal? Tamo voltando, tamo aí, ó. Aí, ó. Cadê minha copa? Isso aí. Acabou? Acabou. Ah, tem mais aqui, ó. Quer? Quero. Você tá ficando entalada. Quer sim. Tem tanta pizza. Como você vê? Igual no... No coisa. Só que eu não sei fazer. Tu vai virar no meu colchão, que tá sem o forro que eu comprei, clássico, pra pôr embaixo. Eu ia tentar fazer igual num restaurante. Deu, 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 Matheus. No restaurante é pouquinho, né? Tá bom. Melhor assim. Ó, eu botei até meu nenenzinho aqui. Eu botei meu nenenzinho aqui. Meu Deus! Quanto que que é meu celular? Agora você pode dar umas perguntas. Não, vou atrás. Esse vídeo vai ficar longo, gente. Quantos minutos eu dei de gravação aí, Matheus? Deu 18. Vai ter parte 1 e parte 2. Vai. Vai. Próximo. Vai ter os cortezinhos. Vamo lá. Deixa eu achar a pergunta. Ô, Jonathan, tem ciúmes do café? Nem um pouco. Eu só que o café é meu maninho de coração. Verdade. Ele prefere mil vezes que eu esteja com café do que eu esteja sozinho. Quem sabe que tem alguém de butuca. Ó! Sabia disso, não? Sabia disso, não? A lá, prosa. Você não foi com o Jonathan para o Paraná? Isso, do nada. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Não, eu tô aqui gravando o vídeo, ele tá lá, não fui. É. Tecnicamente, não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ainda não aprendi a me multiplicar. E olha que me exigem isso todos os dias. Acham que eu sou duas ou três. Vai. Ó, o Jack vai ser contratado de novo. Eu fiquei triste que ele... Que ele... Que o Jonathan demitiu ele. Também fiquei triste, gente. Se o Jonathan não contratar o Jack, contrato eu. Porque você é porra desse canal, entendeu? Verdade. Fica aí, Jack, o convite. O que você acha? Vem trabalhar comigo, vai na fé. Aqui tem comida, ó. Pizza, entendeu? Pizza. Não é pão com martandela. E você não vai ficar se fudendo muito por aí, não, ó. Nós estamos aqui de porra, entendeu? Sentado, entrevistado. Vamos lá. Vai lá, próximo. Essa é boa. Essa aqui é muito boa. Ai, você já tá me enxando se você perguntou, ela vem merda. Essa aqui, tu vai botar. Ô, Jonathan, te traz muito problema. Ai, resolve o problema aí, ó. Ô, Robson! Vamos colocar a ficha criminal aí? Todos os B.O. que nós temos aí? Vamos, Robson, vamos expor pra galera aí? Não, o Jonathan não me traz problema, imagina. Jamais. Anjo de camisa. Jamais. Problema, Jonathan? Jonathan e Brobler, mas são duas coisas extremamente separadas. Próxima. Conta um pouco sobre a sua vida. Ah, é muita coisa pra contar. Deixa pra os próximos vídeos. Mas o que eu posso dizer da minha vida? Que o meu nome é Janaína Rodrigues Moura, CPF, nananananananana, imagina nananananana. Tenho tantos e tantos anos. Ah, não respondeu. Moro na rua tal, 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 tal. Trabalho pro Jonathan Santos. Sou casada, juntada pro Jonathan Santos. Moro pro Jonathan Santos, na mato, Jonathan Santos. Tenho um filho, uma mãe, um pai, três irmãos. Três irmãos. Não, eu tenho quatro irmãos! Como quatro, né? O último que meu pai teve, meu pai, o meu pai, ele pude vender pra fazer filho! Nossa, é verdade? Gente, eu tenho, eu tenho quatro irmãos. Tá, vai, próxima pergunta. Ah, eu moro em Bananari, Camboriú, há muitos anos. Senão eu vou contar uma coisa que não é pra contar. Tá bom. Vai, próxima. Como é ser tão maravilhosa assim? Nossa, é... Se sentiu agora. Assim? Não, pega pizza, meu amor. Obrigada, de nada. Próximo. Porque nunca o Jonathan aparece nos seus stories. Manda beijos. Marcelo e Felipe. Quem nunca tá em casa e nunca tá comigo? É. Vai, próxima. Onde você nasceu? Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Próximo. Você mora com ele, mostra a casa. Ah, isso aí pode ser pra um próximo vídeo. Se vocês quiserem, que eu mostre a nossa verdadeira intimidade. Nossa. Profunda. A nossa casa. Por dentro do guarda-roupas. Nossa. Dos armários, da geladeira, o que a gente come. Ah, mas não vale arrumar a casa. Ah, eu arrumo... Não, eu arrumo a casa todo dia. Matheus, eu arrumo a casa todo dia. Eu sei, mas eu digo, fazer antes do vídeo. Não vale arrumar. Deixa eu pegar o bichinho. Vou mostrar tudo pra vocês. Mas assim, ó. Eu sei que, ó. Eu vou fazer parte 1 e parte 2. Eu acho que esse vídeo vai ficar comprido. Vai ficar longo. Entendeu? Mas, beleza. A gente faz parte 1 e parte 2. Mas assim, ó. Mete o dedo no like do bagulho. Assiste até o final. Compartilha. Manda pra galera se inscrever aqui também. Que se bombar, gente. Se o meu canal voltar aqui, vai mesmo. Começar a crescer. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Mostrar a realidade. Mostrar tudo. Tudo. Tudo mesmo. Vou abrir as gavetas da casa pra vocês conhecerem a gente. Beleza? Que esse vídeo só eu posso fazer. Entendeu? Só eu. Não tem ninguém aí, ó. Da galerinha que grava aí. Que pode fazer esse vídeo. E passar por cima de mim primeiro. Olha. Cuidado. Aí, ó. Vai. Próxima pergunta. Você já transou? Não. Tá tão vivo. É mesmo, é? Como, filho? É a Virgem Maria. Deus me perdoe, Mãe Sofa. Próxima. Vamos lá. Matheus, você vai deixar eu comer pizza sozinha? Calma, mulher. Não precisa comer tudo. É que eu tô nervosa. Vamos lá. Você tá ficando com um cafezinho? Opa. Gente, vocês têm qual o problema na cabeça de vocês que homem não pode ter amizade com mulher? Tamo junto aqui, ó. É nóis. Próximo. Sem ilusão. Tira essa coisa daqui, porque eu quero parar de comer. Pelo amor de Deus. Não, come mais. Não, minha dieta vai puxar. É. Vai. Eu não quero ser a gorda do YouTube. Que gorda do YouTube? Mó fitness. Não é. Quantos anos tem o Jonathan e quantos anos tem você? Gente, todo mundo quer saber a idade. Caralho. Que porra é essa? Qual é o problema? Não pode ter um pé de galinha na cabeça, não? Na cabeça não. Pé de galinha não. Na cabeça? No olho? Não sei. É no pé, não é? Não é? O Jonathan eu posso te dizer. Tem 26 anos. Eu tenho um pouquinho mais só, mas nada. Um pouquinho mais quanto? Bota uma casinha a mais aí. Oxi. Vamos lá. Vão casar quando, hein? Pergunta pra ele. É ele que tem que pedir ou em casamento? Ou vocês querem que eu faça um vídeo pedindo ele em casamento? Não tem medo de levar ou não? Já sei onde é que você pode pedir lá na Roda de Galinha. Não tem como ele fugir. Ai, olha. Fica a ideia. Fica a ideia. Vai. Próximo. Chocolate favorito. Ai, ouro branco. Eu sou apaixonada por chocolate. É muito bom. Ó. Como faz pra ser assim tão linda e querida como você? Nossa. Próximo. Já morava em BC desde criança? Conte como foi parar nessa cidade maravilhosa. Não morava em BC desde criança, não. Eu vinha quando era criança passar férias aqui com a minha família. E aí, quando a minha mãe se separou do meu pai, ela resolveu vir morar pra cá e tentar uma vida nova. E aí, a gente se bandeou pra cá. E meu filho, depois que você vem pra cá, você não volta mais pra lugar nenhum do mundo. É verdade. Próximo. Jana, qual cor você usa no seu cabelo? Eu acho lindo esse tom. Gente, isso é uma novela, tá? Foi uma novela pra eu conseguir dar cabeleireiro o tom do meu cabelo. E é uma novela pra achar o tom do meu cabelo. O Matheus é de testemunho porque ele já saiu comigo pra achar essa... Bendita e olha, é luta. Foi difícil. Mas eu sei que é 6.4. Só sei disso. Agora, a última que eu comprei foi da L'Oreal. Eu acho que vai dar certo. Eu vou gravar um vídeo pra vocês pintarem o meu cabelo. Porque assim, eu sempre pintei no salão. Agora eu vou pintar em casa. Vai dar merda. Vamos ver. Por que você e o Janta se tiraram da Bill? Acho que a Bill... Não sei o nome disso. Não. Ah, que a gente se tirou da Bill do Instagram? É. É porque a gente brigou, gente. E tretou. E a gente é casal Nutella. A gente não é. Eu sou Nutella. Essas coisas. Às vezes eu me irrito mesmo. Com certos comentários. Com certas coisas que... Vocês fãs, às vezes, falam também, chateia. Vocês têm que ter um pouco de cuidado com as coisas que vocês falam. Apesar da gente estar aqui dando a cara da gente a tapa. A gente tá aqui dando a cara a tapa. Então a gente tá disposto a todos os tipos de comentários. Tanto bons quanto ruins. Críticas e besteiras que também acabam falando. E às vezes algumas coisas acabam realmente afetando o relacionamento da gente. E por mais que a gente tente e busque ter maturidade, às vezes... Sabe? Pega a gente num dia que a gente não tá legal. E aí acontecem coisas que não são legais. E aí a gente faz coisas também que não são legais. E aí é isso aí que aconteceu. E aí é isso aí que aconteceu. Próximo. Vamos lá para a última pergunta. Ai, graças a Deus. Pode deitar que eu já tô cansada. Pretende ter filhos com Jota? Essa já foi deita. Aqui, o meu nenê já tá aqui, ó. Meu nenê da mamã. Não pode ir, não. Pretende? Ai, eu tô dura da academia. Ai, Jesus. Eu falei pra você, pequena, velho. Ai. Se eu pretendo ter filho? É. Ai, gente, é tão muito tempo atrás. Eu queria muito. E agora? Uma pastinha pra me incomodar. Agora eu tô focada em outras coisas. Se acontecer, aconteceu. Mas não estamos buscando por isso. Acabou as perguntas? Acabou as perguntas. Por enquanto eu... Glória a Deus, aleluia. Quantos minutos de vídeo? Meia hora. Dois vídeos, gente. Então vocês vão ter dois vídeos. Parte um e parte dois. Que botante. O gato. Ah, o gato fica vindo e fica comer a pita porra da pita? É, meu pedaço. Poxa. Então tá, gente. É isso aí. Gravamos o vídeo. Ficou simples? Ficou. Mas eu respondi as perguntas. Espero ter sido... Espero que vocês gostem, porque eu fui muito sincera. Respondi realmente a real de tudo. Eu não vou ficar mentindo pra vocês. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas e muitas curiosidades, na verdade. Não são nem dúvidas. Principalmente em questão do meu relacionamento com o Jonathan. E a verdade é essa aí, gente. A gente é um casal normal, como o pai e a mãe de vocês. Como o irmão de vocês com a namorada. Enfim. A gente quebra o pau. A gente briga. A gente fala merda um pro outro. A gente não tem paciência. E do nada a gente tá no maior love, no maior amor. E é isso mesmo que acontece. Então, beleza? Eu agradeço vocês pela confiança. Agradeço vocês por vocês terem participado da enquete lá. Na enquete do meu Instagram. E ter me gerado essa vontade de voltar a gravar. Porque, gente, foi muita gente votando pra eu voltar a gravar. E isso me deixou muito feliz. E vocês participaram muito enviando as perguntas de vocês. Eu fiquei também bem contente com as perguntas. Então, é isso aí, galera. Muito obrigada de coração. Vamos ver se a gente consegue fazer esse canal agora aí pra frente. Eu conto com a ajuda de vocês. E vamos no momento de mendigar o like. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Compartilha essa merda desse vídeo. E é isso aí. Vamos fazer essa porra crescer porque eu quero cortar silicone. O que é isso? Acabou. Acabou. Tchau. Tchau. Tá tchauzinho.